Gente, duas estruturas culturais de Campo Grande vão ser reformadas e ampliadas, viu? As obras vão custar mais de 240 mil reais. Quem tem as informações agora direto da capital é a Ingrid Rocha. O Centro Cultural José Otávio Guizo e o Teatro Araci Balabanhã, aqui em Campo Grande, vão ser restaurados e ampliados. O projeto deve ser entregue no mês de junho. E a estimativa é que seja aberto um processo licitatório para a realização da obra, que deve ser concluída em 90 dias. Na quinta-feira, na última quinta-feira, foi realizada a primeira reunião para tratar sobre o projeto. Esta reunião foi realizada na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, a AGESUL, que fica no Parque dos Poderes. No encontro, foi falado sobre a elaboração do processo do projeto arquitetônico, que inclui a implementação de acessibilidade nos dois locais. A ação faz parte da primeira etapa do processo, que tem como objetivo apresentar um estudo do projeto. Segundo a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o investimento total desses dois projetos, desses dois locais, deve ser de R$ 244.412,82. A ação faz parte da segunda etapa do projeto de Mato Grosso do Sul,